Aí Pela bola, vai pro jeito Quando elas for mais pra longe, aí eu aperto o zoom Aí, agora eu vou Vamos, gente Vamos, gente É a sua, tá com isso Dá no beijo, dá pra trás, dá pra trás Aê Aê, gente Você é louco Valeu, valeu, set Vai, vai, vai Vem, Duda, vai, Duda Tira, 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 tira Isso Valeu Ó, não queria que vocês falarem não Pega a mão Pega a mão Pega a mão Ô, Beri Dá na Beri, dá rápido Dá na Beri Pega a bola Vamos Letícia, pega essa bola Vamos lá, Letícia Vai, Bianca Vai, Bianca Vai, vem, Aline Sai daí, Aline O que Aline vai fazer lá Aline Vem pra dentro de banco 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 Dobra nela aí, Lico Dobra nela Vem, vem pro cabanacinho Sobe pra cá Volta ali Volta pra cima Vem, volta pra cima Vem, volta pra cima Ô, Bianca Vianca Vianca Ali, ei Não passa pra trás Vai voltar Vai voltar Monique Vai Oh No meio do gol, no meio do gol, no meio do gol No meio do gol, no meio do gol 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 Ah, foda-se, ah, dois é um pouco, só tem a ver com a trateada. Aí, roubou! Dá mochila! Vamos, bicho! Vamos, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Não, bicho! Vem pra louco, vem pra louco! Pode ir, pode ir, pode jogar! Pode jogar! Foi bom, bicho! Vamos, vamos, Belinha! Não pode passar! Vem, Belinha! Volta, Lidia! Volta, Lidia! Lidia, volta! Belinha! Belinha, volta pra... Lidia! Volta lá, Lidia! Vamos, Aline! Se mexe! Que boa, gente! Agora! Abrienta! Abrienta, agora! Atrava, Aline! Tem que chegar! Vem! Aline! Eu já te falei, fala de correr! Acabou! Dá o passe! Aline! Volta pra dentro do campo! Volta pra dentro do campo! Aí você tá isolada! E o Caetão, professor? Aline! Aline! Sai daí! Você quer o que aí, caramba? Vem pra dentro do campo! Um! Ah! ... ... ... ... Bata todo mundo no forno! Bata todo mundo no forno! Bate para mim! Bate para mim! Vamos, Letícia! Vira! Grate para mim! Vem, passa ali, Passa ali! Passa ali! Com a Câmara, com a Câmara! Bele! Vem! 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 Vem Jaime! Blah! Vamo! Vamo! points does! Vamo Mirélin, ataca bloco! Ventira! Vamo! 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 Você viu o temos maskablon? Vamo! Corra aí, Sérgio! Bate, Letizinho! Pega a bola, pega a bola! Tá nela! Aí, ó! Tá nela! Vem pra frente você! Vem! Vem! Pega a bola pra mim! Vem pra frente! Aminé! Aminé! Passa pela bola! Passa por trás dela! Por trás! Passa por trás! Vai pra dentro da área! A Luana! Cruza! Vai lá! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem, Cadu! Vem pra frente! Vem, vem! Vem pra frente! Ei, professor! Vai trocar! Vai trocar! Vamo lá, Cadu! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vamos, Cadu! Está andando, vamos! Oxe! Está podendo sair, está andando? Cadu, vai para onde? Vamos, você vai! Vai, Cadu! Está assistindo o jogo! Vai para dentro! Vamos, Mineira! Vem para dentro da área uma! Ô Luana! Vem para dentro da área! Mineira! Vem para dentro da área! Vem para dentro da área! Então tem que ter uma dentro da área então, caramba! Corre! Se ela trocou, você tem que vir para dentro da área! Não sai, não sai! Alise! 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 Se quiser, está com uma segunda linha! Vem para dentro da área! 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 Céu cara! Não fico vendo minha cara, calma! Faz alguma coisa! Mora! Não falo errado! A minhaiaria que trocou! Então aí você que tá me abrindo, tá aí que fora Tem que desgraçar Tem que desgraçar Tem que desgraçar Entendeu? Entendeu? Passa por trás ali Correção Acabam fora da posição dela O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bate forte, Mirela! Fique esperta aí! Raíssa, bate forte! A CIDADE NO BRASIL 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 Você reclama, Lúlia, bicha, você reclama Zébia, fica na linha da zaga, Zébia Fica na linha da zaga A bricha É o cartão, porra! Não vai dar cartão, caralho, olha o que ela fez, porra! Caralho, e o cartão? Ela tá falando da goleira, porra! Ele já tinha dado a goleira também, porque ele já falou nos três da boca Ei, cadê aqui, ó, mexendo? Vamos, Cadu, valeu pra pôr! Cadu, cadu! Vamos, Belinha! Domina, Cadu, vamos! Oxe, calma! Vamos, Cadu! Vamos, vamos! Volta, Cadu, volta! Paciência! Ah, Cadu! Vamos, Cadu, volta! Sobe, 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 sobe! Vamos, Drita! Bate, Drita! Ó, volta, volta! É!